O que é isso? O que é isso? A fita é que a inventura é só fogo no balão Quantos nós vai fumar só ela dá um sentadão Nós é propícia ao perigo e nós é envolvidão Elerazão o de sota na comunidade Que a intenção é se sentar pros amigos Que eu daquele jeito cheio de maldade Aí você já sabe, vai rolar conflito Camisa de time, bonés e pra trás Bigode de vingarista e o cordão no pescoço Do jeito que elas gostam, se nós tá demais As patricinhas se amarra nos falcão do mu De trocada na cintura é só fogo no balão Quando nós faz fumaça ela dá um sentadão Dá um sentadão, dá um sentadão Mas é profissão, perigo e nada uma condição De trocada na cintura é só fogo no balão Quando nós faz fumaça ela dá um sentadão Dá um sentadão, dá um sentadão Mas é profissão, perigo e nós é envolvidão De trocada na cintura é só fogo no balão Quando nós faz fumaça ela dá um sentadão Dá um sentadão, dá um sentadão Mas é profissão, perigo e nós é envolvidão LB Único produziu? É porradeiro, tá? Até aqui, bye